Luciano Neves chega com informações importantes do futsal. Boa noite, Luciano. Oi, Júlio. Boa noite para vocês. Boa noite para quem nos acompanha no Jornal Torobá, segunda edição. Olha, um fim de semana de jogos decisivos para o futsal paranaense. Duas equipes estão nas semifinais da Liga Nacional. Começando falando do Fos Cataratas, que joga no domingo. Vai enfrentar o Sorocaba no jogo de ida das semifinais da competição. Essa partida, então, às 11h, lá no ginásio Costa Cavalcante, jogo de ida. O Fos quer a vitória para depois fazer a decisão de uma vaga para a final da Liga Nacional fora de casa, lá no interior de São Paulo. O Cascavel Futsal também é semifinalista da Liga Nacional, mas joga na segunda-feira. O time vai enfrentar o Carlos Barbosa, tradicional Carlos Barbosa. Jogo programado para seis da tarde da próxima segunda no ginásio da Associação Atlética Copavel. O ginásio da Neva não pode comportar um jogo dessa proporção. Portanto, o time levou o jogo lá para a Copavel. O elenco do Cascavel Futsal já treinou ao longo dessa semana. Inclusive, esta manhã fez mais um treinamento lá para conhecer os limites da quadra e também conquistar a vitória diante do Carlos Barbosa no jogo da próxima segunda-feira. Para fechar o assunto futsal, destaque também para o Stein Cascavel, que neste domingo busca uma vaga na grande final do novo Futsal Feminino Brasil. As meninas vão receber o time, o tradicional Leoas da Serra. Jogo programado para uma da tarde no Ginásio da Neva. Na partida de Ido, o Stein foi derrotado por 4 a 0. Precisa vencer no tempo normal para levar a partida para a prorrogação da Igualatudo. Quem vencer avança para a final em caso de empate e decisão por pênaltis. O Stein, inclusive, acabou de conquistar uma vaga na final do Campeonato Paranaense da Série Ouro. Na última quarta-feira, venceu Londrina por 3 a 0, garantindo, então, presença na decisão do Estado-Bol contra o Telemaco Borba e agora tenta chegar na final também da competição nacional. A Mercedes fechou a sexta-feira na frente ao liderar o segundo treino do GP do Catar com Walter e Bottas. Max Verstappen alcançou o terceiro lugar e Lewis Hamilton chegou em quarto. Os pilotos disputarão amanhã o terceiro e último treino livre. Só faltam três corridas para o fim do Mundial e nada ainda está decidido. Max Verstappen à frente apenas 14 pontos de Lewis Hamilton. Nessa sexta-feira, o mais rápido foi Walter e Bottas, o chamado leão de treinos. Segundo, Pierre Gasly da Alfa Tauri. Em terceiro, Max Verstappen, o líder do Mundial, em quarto, Lewis Hamilton. Mas fica muito difícil da gente ver isso como uma realidade ou como uma prospecção para a classificação, porque é uma pista que ninguém conhece. É a primeira vez que a Fórmula 1 corre aqui, é uma pista desenhada para a moto velocidade. Portanto, os pilotos e as equipes estão tateando no escuro para conseguir entender o que podem ou não fazer aqui, o que podem esperar de seus carros e de seus pilotos por aqui. Portanto, a classificação vai ser um momento de revelação e aí sim, obviamente, determinante para a gente conhecer o grid largada para esse grande prêmio do Catar. Portanto, fique de olho que cada centímetro vale a pena por aqui. Fórmula 1 é na Band. Domingo de manhã, a gente tem dois compromissos. Um é para preparar aquele chimarrão no capricho. O outro é para assistir ao Tarouba Rural com a Cirlei Benete. Boa noite, Cirlei. Boa noite, tudo bem? Satisfação enorme estar aqui para a produção do Tarouba Rural e também para trazer os detalhes que nós vamos te contar neste domingo. Você sabe que o programa é cada domingo num lugar diferente. Esse domingo também está bem legal. E os assuntos? Nós vamos trazer vários deles, mas um trata especificamente sobre o custo dos fertilizantes. Você sabe que estão nas alturas, né? Mas nem sempre o produtor precisa utilizar o fertilizante químico. Ele pode utilizar, por exemplo, os dejetos de animais. É, ou ele tem na propriedade ou o vizinho tem. Aí pode negociar e vai custar bem menos. Ah, mas será que é tão eficiente assim quanto o adubo químico, por exemplo? A gente vai te mostrar na prática domingo que isso é possível. 7h25. Tem outros detalhes, mas eu te convido a assistir o nosso programa. Até lá. Até lá, Cirlei. Olha, gente, um recado bem importante antes da gente encerrar essa edição do Jornal Tarouba, a segunda edição. Olha só, a gente falou no início do jornal que teria venda de pizzas na APAI, né? Pois olha, uma notícia bem importante e bem bacana. Já foram vendidos todos os ingressos. Portanto, não há mais venda de ingressos para as pizzas da APAI. Isso é muito bacana, né? Porque esse valor ajuda e muito no trabalho dessas pessoas. E a gente agradece. Amanhã será feita, então, apenas a distribuição das pizzas. É um recado para você aí de casa. E agradecendo ao pessoal que comprou, viu? Muito obrigada pela solidariedade e empatia. Vamos encerrando o Jornal Tarouba, segunda edição de hoje. Muito obrigada pela sua companhia durante toda essa semana. Imagens da Avenida Brasil ao vivo neste momento. Tchau, tchau. Se cuidem. Um bom final de semana. Tchau, tchau.